Você quer ter acesso a um mercado que movimentou 255 bilhões de reais no ano passado? Com a Franke é possível. Esse número gigante é fruto das operações de crédito imobiliário no país em 2021. Mas se você acha que vender crédito imobiliário é muito difícil, pode parar. Aqui na Franke a gente simplifica tudo para você. A nossa tecnologia integra você com as principais instituições financeiras do país e em poucos cliques você define o melhor caminho para o seu cliente. Tudo isso com um time altamente capacitado da Franke, pronto para auxiliar você do início ao fim da operação. Ainda tem dúvidas? Acesse agora o nosso site e vem para a maior plataforma de bancários independentes do país.